Presidente, primeiro o seguinte, baseado no artigo 279, inciso 5º do Regimento Interno do Senado, eu apresento essa questão de ordem. Primeiro eu queria falar da minha inconformidade, da gente estar discutindo o afastamento da Presidenta Dilma por três decretos de crédito suplementares e pelas tais pedaladas, ignoremos o que está acontecendo no país, esse escândalo do último final de semana. Eu quando falava desses 10 milhões de dinheiro vivo, a partir da conversa do Temer e do Eliseu Padilha no Palácio do Jaburu, a minha preocupação não é em fazer pré-julgamento. Pré-julgamento, nós sabemos, nós sempre dissemos aqui que delação não é prova, é o início do processo. Agora, a nossa preocupação, senhor presidente, é que está claro aqui pelo artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, que se for afastada a Presidenta Dilma e Michel Temer vir presidente de forma definitiva, ele não vai ser nem investigado, não pode ser investigado. Isso é um escândalo. Nós estamos blindando Michel Temer e a acusação não é só essa última. Ele foi citado na delação do Delcídio, ele foi citado na delação do Sérgio Machado, ele foi citado na operação Catilinárias. Então, a questão não é pré-julgar, a questão é que ele não vai ser investigado, é uma blindagem. Mas vamos, senhor presidente, na questão de ordem, em cima da decisão do Ministério Público de arquivar aquele processo que trata do Plano Safra. Vamos lá, nós estamos acusando a Presidenta Dilma de três decretos e das pedaladas no Plano Safra. Já ficou claro nas pedaladas do Plano Safra que não tem autoria da Presidência da República. Até uma perícia do Senado Federal constatou que não tinha autoria. O Plano Safra existe por lei desde 1992, é gerido por quatro ministérios e pelo Conselho Monetário Nacional. Então, primeiro, como ter crime sem autoria? Mas tem mais. O grande argumento que diziam é que as pedaladas eram operação de crédito. Esse era o grande argumento. O que é que disse o procurador do Ministério Público que pediu arquivamento? Ele disse que não é operação de crédito que houve no Plano Safra. Estou citando aqui trechos da sua decisão. Não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. Não há abertura de crédito mútuo ou qualquer dos outros itens referidos no artigo 29 da LRF. Os bancos não emprestam nem adiantam qualquer valor à União, mas sim a terceiros do qual esta sequer é garantidora. Aí continua. O Plano Safra, de acordo com a Lei nº 8.427, oferece subvenções com o objetivo de garantir competitividade à agricultura brasileira. Da mesma forma que no PSI, do BNDES, a União cabe apenas à equalização da subvenção por meio do pagamento ao Banco do Brasil, da diferença entre taxa de juros inferiores concedidas aos agricultores e as taxas superiores praticadas pelo mercado. Aí conclui. Em ambos os casos, há um simples inadimplemento contratual, quando o pagamento não ocorre na data devida. Não se tratando de operação de crédito. Entender de modo diverso transformaria qualquer relação obrigacional da União em operação de crédito dependente de autorização legal, de modo que o sistema resultaria engessado. E essa, obviamente, não era a intenção da LRF. Pois bem, está claro. Quem tem atribuição de abrir a ação penal é o Ministério Público, ele que disse se há indícios para crime ou não. No caso, ele disse que não era operação de crédito. Eu já vi alguma argumentação contrária dizendo o seguinte, são questões diferentes. Um é crime comum, o outro é crime de responsabilidade. Não, mas a argumentação é a mesma. Se não é operação de crédito para crime comum, senhor presidente, também não é operação de crédito no caso de crime de responsabilidade. Então, eu quero encerrar a minha questão de ordem pedindo, nesse momento, a presente questão de ordem, portanto, visa buscar que seja acolhida a pretensão de ouvir o ilustre membro do Ministério Público Federal, configurando-se nova diligência, imprescindível para o deslinde da controvérsia nos termos dispostos no artigo do...